Oi, amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns maiôs e alguns biquínis da loja Cupche. Sim, há uns vídeos atrás eu já tinha experimentado alguns maiôs aqui e vocês gostaram muito do vídeo. Então, dessa vez, eu também escolhi alguns biquínis e vou experimentar aqui pra vocês terem uma noção de como é que são os biquínis da loja Cupche, tá? Gente, lembrando que todos os links de todas as peças vão estar aqui embaixo no box de informação e você também vai ter desconto, tá? Usando o meu código. Eu vou deixar o código aqui na tela. Usando esse código você vai ter desconto lá na loja Cupche, tá? Então aproveitem. Pessoal, é o seguinte. Há um tempo atrás eu jamais, jamais mesmo experimentaria um biquíni, nem mesmo maiô eu experimentaria, né? Mas hoje as coisas mudaram e eu resolvi esse ano aproveitar, assim, com vontade o verão. Então eu tava escolhendo, assim, peças que realmente me agradassem, sabe? Um estilo legal, qualidade boa. Então eu encontrei a loja Cupche e a loja Cupche resolveu me enviar alguns dos produtos deles, né? Algumas peças que eu vou mostrar todas agora pra vocês. Começando, gente, por esse daqui. Eu primeiro vou mostrar pra vocês a embalagem, tá? Todas as peças vêm nesse ziplock, assim, sabe? Esses saquinhos super legais. E é uma gracinha, gente. Dá pra você guardar o saquinho também. Dá até dó de jogar, não dá? É tão lindo! Vou deixar aqui todas as fotos aqui passando. Inclusive, se você me segue no Instagram, no dia que eu fui fotografar, eu até mostrei videozinhos lá, eu com as peças, né? Algumas peças eu cheguei a mostrar pra vocês. Então me siga no Instagram porque você sempre acompanha tudo em primeira mão. Fora que eu vou tá postando fotos lá também, tá? Então me segue lá, arroba carolsulibor. A primeira peça aqui é o maiô. Só que ele é o maiô totalmente diferente de tudo que eu já tinha pedido, né? Ele é o maiô mais aberto. Essa daqui é a frente dele. Eu vou mostrar, sim, gente. Eu ia mostrar em pé no cabide, só que eu vi que tava muito difícil de pôr no cabide, que tem biquíni e tal. Eu falei, não, eu vou mostrar sentada, que eu vou mostrando, assim, os detalhes de perto, tá? A frente dele, gente, é assim, individual no seio, ó. Eu achei super lindo, super diferente. Nunca tinha experimentado nada parecido, gente, mas eu amei. Eu achei que ele ficou, assim, maravilhoso. A única coisa que falta em mim é um pouquinho mais de seio, né? Eu não tenho muito seio, então aqui nessa parte, ó, ficou um pouquinho folgadinho no bojo, mas nada que me impeça de usar, né, gente? Eu vou usar com toda certeza esse maiô no verão. Então eu tirei algumas fotos com ele porque, gente, ele ficou tão lindo. Nossa, essa estampa, eu sou tão apaixonada por verde. E essa estampa, assim, é viva, né? É bonita. Eu achei linda demais. E aí atrás dele também, ó, tem um trançado que vocês vão conseguir ver tudo melhor na foto, tá, gente? Aqui eu tô mostrando mesmo mais os detalhes, assim, de perto, pra vocês terem uma noção. Eu vou sempre deixar as fotos aqui do lado. Mas ele é uma gracinha, ó. Ele vem um trançadinho aqui atrás. E eu sempre escolho os maiôs ou biquinis que a calcinha não é tão pequena, né? Porque eu não me sinto confortável com aquela calcinha super pequenininha. Então eu sempre escolho a calcinha média. Tem uns maiôs, uns biquinis que a calcinha são bem grandes, bem estilo mesmo, esse padrão aqui americano, né? Mas tem outros que não, que tem uma calcinha média e tem outros da calcinha menor. E eu escolho sempre a calcinha média, tá? Então ela me vestiu super bem. Enfim, nenhum deles, assim, ficou aquela coisa tampando demais, nem muito pequenininho. Gente, eles são muito lindos. Outro dia, inclusive, eu fui no shopping, entrei numa loja lá de maiôs e biquinis bem famosa aqui nos Estados Unidos, né? Não vou falar a marca. Gente, mas a qualidade muito inferior. Eu mesma fiquei, assim, pensando, nossa, eu nunca tinha procurado. Eu já tinha visto no Walmart. Eu tinha um só que eu comprei uma vez no Walmart, mas, né, nem se compara. A qualidade é super inferior. Então eu nunca tinha buscado em lojas, assim, no shopping. Então eu fui no shopping e, gente, a qualidade super inferior. Fora que os modelos, não gostei. Eu achei que esses da Cupche, a costura, são muito mais bonito. Eu vou ser bem sincera com vocês, pelo valor que eles cobram, vale cada centavo. Realmente, as peças são lindas. Então, gente, esse maiôzinho aqui, ó, eu posso usar ele com uma fita, tá vendo? Uma faixa, assim, na cintura. Eu não sei se eu cheguei a usar na hora de tirar a foto, eu acho que eu esqueci. Mas eu posso simplesmente colocar na cintura, assim, sabe? Dá um lacinho, fica super linda, só pra fazer um charminho mesmo. Eu amei essa peça, adorei a cor, enfim. Ela é muito maravilhosa. Vamos passar logo pro biquíni, né, gente? O primeiro biquíni que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó. Vou primeiro mostrar a parte de cima, tá? Essa daqui é a parte de cima. Olha, gente, que lindo! É muito lindo, é tipo um topzinho, né? Assim, com esse babado. Gente, é sério, é muito lindo. E aqui embaixo dele, vocês têm que ver, tem bojo. Olha que maravilhoso. Gente, é tão bem feito as peças, que o bojo sempre tem um buraquinho aqui no cantinho, ó, que você consegue tirar. É muito lindo, gente. Eu vou usar isso daqui com certeza, com shortinho. Não só, né, assim, pra tomar banho. Eu vou usar com blusinha também, porque é muito lindo, gente, pro verão. Ai, que coisa mais linda. Fiquei apaixonada por essa peça. E aí, essa daqui é a parte de cima. E a parte de baixo dele, gente, é uma calcinha bem grandinha. Ela vem bem em cima. Eu acho que foi a calcinha maior que veio, sabe? Ela é esse modelo que vem bem em cima, assim, ó. Tá vendo? É uma calcinhão mesmo. Só que ela veste muito bem. Nossa, ela me deixou tão confortável, gente. Tão à vontade. É, olha, eu acho que eu não tinha mais costume que se eu não ficasse à vontade, eu jamais teria coragem de usar biquinho maior, sabe? Eu nunca teria coragem de usar. Então, ela me deixou super à vontade. Ela é altinha e ela também não é tão grandona. Parece ser grandona atrás, Só que ela não é tão grandona, não, sabe? Não tampa tudo, não. Mas ela é muito linda, gente. Eu adorei. É um modelinho, assim, que eu fiquei super apaixonada. Esse terceiro modelo, gente, ele é muito perfeito. É esse daqui, ó. Ele é o maior, ele é assim, à frente dele, né? E aqui embaixo, ó, a calcinha dele é assim. Olha que lindo. Gente, olha essa estampa. Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi. E esse daqui foi um que eu pedi tamanho L, que é o tamanho G. Por quê? Porque a minha amiga tinha pedido ele, e ela falou, Carol, ele é um pouquinho menor que os outros. Ele é mais apertadinho nessa parte de cima, ó. Ele tem um zíper aqui. Gente, olha esses detalhes. Ele tem esse zíper aqui atrás, né? Ele é muito perfeito. Então, ele dá uma apertadinha nessa parte do seio. Se você tiver um pouquinho mais de seio, então, né? Dá mais uma apertadinha. Gente, mas ele veste super bem. Ele tem essa lateral aqui, assim, ó. Tá vendo? Meio aqui abertinha. Ele pega toda essa parte da sua barriga, mas chega na parte da cintura aqui do ladinho. Ele dá uma aperturinha. Só que, ao mesmo tempo, ele sustenta, ó. Ele tem isso aqui pra amarrar. E a calcinha vem bem mais em cima. Como vocês vão ver aí no vídeo, né? Então, as costas dele é assim, ó. Gente, ele é muito lindo. E a única dica é essa. Se você veste M, peça o G. Se você veste o P, peça o M. Porque pode ser que ele fique muito certinho em você. A não ser que você tenha essa parte de cima bem fininha. Aí, talvez, tudo bem. Mas ele é lindo. Muito lindo. Super bem estruturado, gente. Ó, deixa eu falar pra vocês, sabe? O que que eu tô falando aqui de questão de qualidade. Ó como é que ele é aqui dentro. Olha esse elástico. Ele é muito, muito bem estruturado. Até o zíper dele é de super qualidade. Nossa, eu tô apaixonada por todas as peças da Cumpish. Todas as partes de baixo e de cima são forradas. Isso aqui é porque vem, né? Coisinha aqui de proteção. Mas todas as partes de baixo e de cima, gente, são forradas. As estampas são muito lindas. A costura é incrível. Eles são muito lindos. Muito, muito lindos mesmo. Gente, esse próximo modelo é um modelo muito parecido com aquele modelo que eu mostrei do verde. Que o seio é assim, ó, conforme vocês vão ver aí na foto. A estampa dele é divina, de maravilhosa. Olha essa estampa. Que coisa linda, gente. Ele é divino. E aqui atrás é a mesma coisa. Ele faz um X, assim, nas costas, né? E aí vem até aqui embaixo. Aí você amarra também. Aqui tem as fitinhas. Eu gostei desse, porque as fitinhas aqui são soltas. Então eu posso apertar. E aí essa parte aqui do seio, que eu falei pra vocês que o outro ficou meio folgadinho. Esse eu não tive esse problema, porque eu posso apertar o quanto eu quiser. Então eu posso ajustar aqui o quanto eu quero. Então, gente, foi maravilhoso esse daqui. É, com essa... Com essa cordinha ajustável. Lindo demais. A parte de baixo dele é assim, ó. A calcinha, né? É... Toda listradinha. Eu amo listras. E eu adorei, 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 gente. Com listrinhas todo forradinho, como eu falei pra vocês. A parte de trás dele também não é aquela coisa super gigantona, né? Tem uns que são muito grandes. Eu não acho que esse aqui seja tão grande, não. Talvez seja pra vocês, né? Eu já tô tão acostumada que eu não acho. Porque tem uns que são realmente bem maiores, sabe? E eu acho que é um tamanho legal. Um tamanho que deixa a gente bem confortável mesmo. Ai, gente, que lindo. Lembrando que lá tem também outros com tamanhos menores, tá, gente? Não é só assim grandão, não. Mas, enfim, ó. Eu amei. Fiquei muito apaixonada. Essa estampa, gente, ganhou meu coração. E esse próximo modelo também é de biquíni. E eu tô assim, meu Deus. Eu até tirei foto, postei no Instagram com uma jardineirinha. Eu tava com essa blusinha, né? Com esse biquíni por baixo. Gente, olha essa blusinha. Socorro. Ela é assim, ó. Né? Um topinho. Um topzinho, sei lá. Ó, que coisa fofa. E tem aqui um acolchoadinho também, um bojo aqui na frente. Super lindo. E ele tem essa manguinha. Então a gente coloca o braço aqui, coloca o topzinho, ó. Nossa, eu fiquei muito apaixonada. As coisas da Cupshe são tão bem feitas, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui dentro, ó, tem o bojo. E aqui tem um buraquinho que você pode tirar o bojo. Porque quando você vai lavar, você não precisa lavar o bojo junto. Porque às vezes estraga o bojo, né? Quando a gente põe na máquina. Então não precisa. Você tira pra lavar. Olha que maravilhoso, gente. Eu amei. Essa parte de cima, assim, eu fiquei muito apaixonada. E a parte de baixo é uma calcinha também bem grandinha, né? Do jeito que eu falei. E esses foram basicamente os modelos que eu escolhi. Eu tenho os modelos baixos também. Eu não me sinto à vontade. Porque eu tive, né? Uma gravidez atrás da outra. Minha barriga não é a mesma. Então é uma coisa que eu não me sinto tão à vontade de mostrar, assim. Não me sinto à vontade de ir numa piscina, com um biquíni muito pequeno, sabe? Não me sinto confortável. Então eu escolho sempre calcinhas maiores. Essa daqui é desse modelinho, né? Que vem assim em cima, ó. Ela vem assim. Mostrar assim que fica mais fácil, ó. Ela vem assim em cima, tá vendo? Ela pega bem a cintura. E a parte de trás dela também não é tão grandão, ó. Ela até que é cavadinha. Eu achei tão linda, gente. Confortável. Adorei a forma dela também, geométrica, assim. Bem bonita. Eu acho que super combina com coisas, assim, de qualquer cor, né? Na verdade, eu vou poder usar, por exemplo, essa calcinha com várias outras partes de cima de biquíni. Que vai ficar lindo. Eu amei. E por último, gente. Eu também escolhi outro maiô. Mas esse ele é... Nossa, ele é um arraso de lindo. Olha isso aqui. Lá na Cupche vocês encontram vários maiôs e biquíni super trabalhados, assim. Com renda, com bordado, sabe? Tem vários modelos, assim. E, gente, não tem como não se apaixonar. Ele tem esse modelo assim, né? Então, isso aqui é o bojo. E aqui na frente, ó, ele tem uns trançadinhos. Olha que lindo. Olha que modelo lindo, gente. E o bojo é desse jeito que eu falei pra vocês. Você pode tirar pra lavar, que tem um buraquinho. Aí, aqui atrás dele, é um trançadinho também, né? Aqui você pode desabotuar, ó, das costas. Eu não desabotuei, achei que não precisou. E aqui a parte da calcinha, né? A parte da calcinha, como vocês sabem, eu peguei um pouquinho, né? Maior, média. Mas também não é tão grandona. Ela é super confortável. E eu acho que tem outras cores, se eu não tô enganada. Não tem só verde, não. Tem outras cores lá no site também. É porque eu sou muito apaixonada por verde, gente. Achei muito lindo esse. Bom, meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de conferir todos os looks da Cupche. Tenham gostado também de conferir as fotos. Se você quiser ver melhor, não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Eu sempre mostro em primeira mão. E tô sempre postando fotos lá também. Também não esqueça de usar o código de desconto, tá bom? Pra você poder ter desconto aí nas compras da Cupche. O site vai estar aqui embaixo. Todos os vídeos vão estar aqui embaixo. Lembrando que lá tem muitos outros modelos. Não tem só roupa de banho. Tem outras coisinhas lá também. Saídas de praia, essas coisas, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo grande pra vocês. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Isso é muito importante. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Beijo, beijo. Até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de